e tudo bom pessoal hoje num dia chuvoso e friozinho aqui no Texas resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês parei para comprar um café da manhã e resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês porque ontem um cliente nosso teve um problema aqui não aqui no Texas né ele tá na Flórida mas eu já vivi a mesma coisa então eu não vou contar a história dele vou contar minha história para vocês entenderem porque que muitas vezes eu digo se você tá chegando num determinado país se você tá chegando numa determinada cidade num bairro onde você não não conhece muito bem a vizinhança principalmente a sua vizinhança né quem vai ser seu vizinho ali quem vai vai dividir o muro ali com você é isso pode ser um pode ser um grande problema né pode ser uma coisa muito legal onde eu moro hoje graças a Deus meus vizinhos são super tranquilos super tranquilos são são pessoas nota mil não quer dizer que sei lá um deles possa vender a casa ou alguém possa alugar aquela casa e entrar alguém extremamente diferente né então eu vou contar para vocês uma história aqui e com esse meu cliente aconteceu algo muito parecido onde ele não conseguiu se livrar do contrato de aluguel ele está preso no contrato de aluguel porque o proprietário do imóvel dele disse que não tem nada a ver com a situação e hoje ele tá desesperado aí falando Olha eu vou pagar ele acabou de entrar no imóvel faz dois meses que ele entrou lá e ele tá querendo simplesmente pagar o resto do ano perder esse dinheiro e para um outro lugar porque ele não consegue mais viver lá o problema dele é relacionado a um cachorro tá então só para vocês entenderem o meu problema era relacionado a outra situação mas o grande problema dele é que esse vizinho dele tem dois cachorros que lá tem o dia inteiro a noite inteira por qualquer coisa ele não consegue ter sossego os filhos não conseguem estudar ele não dorme direito a mulher reclama eles estão vivendo um caos dentro de casa por causa disso mas eu vou contar o que aconteceu comigo para vocês pensarem e entenderem imaginem se você chega e compra um apartamento desse se você coloca um dinheiro ali tá pagando um mortgage como é que você vai fazer para sair desse lugar né então prestem atenção nessa história em 2018 mais ou menos por aí 2019 18 por aí 18 eu tava cansado eu morava em aventura morava numa casa muito legal em aventura dentro de um condomínio fechado falei ah eu tô de saco cheio de brasileiro dentro desse condomínio e tinham já tinham dois duas famílias de brasileiros que moravam ali que inclusive os dois trabalhavam para mim mas e tinha começaram a chegar outras pessoas chegaram outras duas famílias e o condomínio era pequeno então eu tava cansado aí eu gosto assim de ter a minha vida muito reservada eu não gosto de festas baladas churrascos com pessoas eu não gosto disso quando eu vou receber alguém recebo alguém é um casal de amigos com os filhos e a gente faz alguma coisa e depois cada um vai para o seu canto e tudo certo eu não gosto de agito não gosto de barulho eu não gosto de muita gente em volta e muito menos eu não gosto também de pessoas que me conheçam eu gosto de chegar nos lugares e passar despercebido eu não gosto de aeroporto por exemplo quando eu tô saindo dos Estados Unidos ou vindo para os Estados Unidos para o Brasil do Brasil tem muito brasileiro ali dentre algumas pessoas por causa dos vídeos ou das entrevistas as pessoas acabam reconhecendo e quando as pessoas ficam olhando para mim eu fico eu fico constrangido eu fico com vergonha então eu não gosto então eu sou muito discreto né quando eu tento viver a minha vida de uma forma muito na minha e eu resolvi pegar um e para um outro lugar e eu fui para uma ilha que ali perto de aventura também ali pertinho que se chama Bay Harbor e eu peguei um apartamento ali em Bay Harbor um apartamento muito legal um amigo meu um irmão meu o William abraço William fez faculdade comigo adoro esse cara ele sócio dele o Elinho velho abraço para você também eu fui lá uma vez ele alugou um apartamento ali eu achei sensacional falei poxa eu vou pegar um apartamento aqui e eu fui lá fiquei negociando 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 por um tempo até que eu consegui pegar a cobertura porque eu não queria ninguém em cima eu falei poxa um apartamento eu morei em apartamento em São Paulo eu sei passou gente homem com sapato ou mulher com salto em cima vai fazer barulho ainda mais piso frio vai fazer barulho então eu falei eu não quero eu quero sossego eu quero tranquilidade eu quero paz e o apartamento era muito bonito porque a vista do quarto do Rafa era para o canal ali atrás a vista da sala da lateral ali inteirinho de vidro a vista da sala era para o sandbar quem conhece ali o sandbar de 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 Bal Harbor é uma vista muito bonita principalmente de quinta sexta sábado e domingo fica cheio de barco ali e a vista da frente era o shopping em Bal o shopping em Bal Harbor então assim a gente tava num lugar muito legal era tudo muito bonito eu mobilei o apartamento ficou muito legal inclusive a única duas pessoas foram lá amigos meus uma delas foi o Pablão Pablo Farias ficou lá comigo um final de semana que ele foi trabalhar o lugar era muito bonito não era tudo muito legal apartamento era pequeno porque ali é uma região muito muito cara então é tudo muito pequeno porque senão fica absurdamente caro né então eu queria ali queria ficar naquela região bacana passou um tempo eu na na verdade na segunda semana eu percebi que o meu vizinho de lado não tinha ninguém em cima tinha gente embaixo mas eu não escutava mas o meu vizinho de lado era um casal e o que eu acho um absurdo inclusive com três filhas mas o apartamento é um apartamento de dois dormitórios o dele o meu por ser de uma pequena era de três dormitórios o dele era de dois ele tinha três filhas tá uma de dez anos uma de oito e uma devia ter uns cinco e bacana na primeira semana eu comecei a perceber que porque ele tinha muitos filhos que eles eram muito novos né e eles gostavam de namorar todo dia das nove às nove e cinco das da noite era um negócio rápido graças a Deus então não me incomodava porque era a hora que eu ia tomar banho eles iam namorar fazer uns barulhos e tudo certo era o tempo de eu tomar banho sair então isso não me incomodava toda sexta-feira era o dia da mulher dele apanhar toda sexta eles brigavam toda sexta eu acho que o cara queria sair para tomar umas cachaça a mulher não gostava da ideia eles brigavam gritavam é ele batia na mulher e chamavam polícia tá então assim era era regra toda sexta-feira tinha pancadaria do casal gritaria das oito da noite até umas dez quando os vizinhos não aguentavam mais chamavam a polícia polícia subia ali aí tinha a briga no corredor e aí ficava tudo em paz por um dois três dias então era assim os dias que eu tinha de sossego lá no condomínio no meu prédio era de sábado depois do meio-dia porque até meio-dia era loucura de a levou preso saiu soltou pegou solta não não fez queixa aí vem vizinho e aí batiam as coisas que tinham quebrado parede então tinha que bater para como você tá era sempre assim então era sábado depois do meio-dia até segunda-feira às nove da noite onde eles resolviam namorar novamente fazer o o o ritual deles por cinco minutos e depois voltava sempre a mesma coisa e isso aconteceu por três meses até que eu cansei cansei um dia eu cansei porque era uma semana quinta-feira eles resolveram fazer uma festa na casa deles eu tinha uma reunião no dia seguinte às oito da manhã eu tinha que acordar seis para deixar o rafa na escola pegar pegar o café da manhã deixar o rafa na escola e para o escritório preparar tudo para essa apresentação que a gente ia ter então tava uma loucura né eu precisava descansar e eles resolveram fazer uma festa dentro do quarto deles porque o quarto quarto deles era bem de costas com o meu quarto e eles levaram várias pessoas e foi gritaria a noite inteira eu aguentei até umas três da manhã depois às três da manhã eu liguei para para recepção reclamei na recepção a recepcionista falou Daniel já ligaram já reclamaram eles não estão nem aí chama a polícia aí eu liguei para a polícia e na hora que a polícia chegou e disse que fui eu que tinha chamado a polícia aí ele começou a bater na parede do quarto dele a noite inteira ou seja ele acabou com a festa mas ele ficou a noite inteira batendo na parede do quarto para eu não dormir obviamente né no dia seguinte eu acordei saí na hora que eu saí de casa muito cedo as filhas as três filhas deles estavam dormindo no corredor do apartamento ele no corredor de no hall mesmo que vai para o elevador do apartamento as três no colchão de dormir estavam as três ali dormindo eu tirei foto e falei olha eu vou vou levar na recepção e dizer olha as meninas estão dormindo ali fora que absurdo é esse quem que esse cara que tá aqui né e foi aí que a gerente do prédio falou assim olha não a gente já tem aí uma uma decisão nossa aqui nós estamos movimentando aí judicialmente para tirar esse cara aqui já entramos em contato com o proprietário do apartamento dele para retirar ele daqui que realmente tem como modelo todo mundo não é o perfil do morador que nós queremos aqui e nós estamos tentando tirá-lo eu aguentei mais uma semana como não tirar o cara eu simplesmente fui lá embaixo fala assim olha eu eu tô indo embora eu não quero mais ficar aqui eu não aguento mais morar nesse lugar com esse cara mesmo que ele saia eu já tô tão tão de saco cheio desse lugar que só o fato de eu voltar para casa já tá me gerando estresse então assim eu não quero não quero mais tá eu quero quero ir para outro lugar eu vou procurar outro lugar estou saindo daqui duas semanas e eu nem tinha achado imóvel para vocês verem como eu tava realmente cansado eles não quiseram não quiseram concordar de jeito nenhum no começo eu firmei o pé e disse para eles olha eu eu tô pronto para ir para juízo tá a gente pode fazer aqui a rescisão amigável vocês ficam com o meu depósito e tá tudo certo que eu depositei era um aluguel eu falei vocês ficam com o meu depósito e tá tudo certo mas eu não vou pagar mais nada eu tô de saco cheio disso aqui é um absurdo o que vocês estão fazendo vocês não tiram esse cara daqui não conseguem manter a ordem e aí eles viram que eu não ia voltar atrás e aceitaram e falaram tá legal bacana então tudo certo a gente fica com o depósito e foi resolvido deu tudo certo fiz o destrato eles assinaram tá tudo certinho e eu fui para um outro lugar mas esse meu cliente que entrou em contato conosco proprietário não quer deixar ele sair de lá e ele não consegue dormir ele não consegue ter sossego por causa dos cachorros e ele trabalha de dentro de casa então eu pergunto para vocês não é melhor vocês chegarem antes no lugar conversarem com o proprietário e tentarem dizer exatamente isso olha vamos fazer um contrato de aluguel de um ano deu tudo certo a minha intenção é comprar comprem o imóvel se isso vai fazer vocês se sentirem melhores comprem o imóvel mas eu acho que vale a pena vocês terem uma cláusula pelo menos no contrato dizendo conversem com o broker de vocês eu sei que vai ter um monte de corretor aí que vai reclamar eu não estou fazendo esse vídeo desse vídeo que eu tô fazendo mas é eu não tô fazendo esse vídeo corretor eu tô fazendo esse vídeo para as pessoas que estão aí justamente porque eu eu vivi isso né e eu vejo muitas pessoas vivendo a mesma situação e me preocupa muito quando as pessoas acabam entrando aí num numa loucura aí emocional de desgaste mesmo emocional porque eles não têm vontade de voltar para casa né eu acho que o lugar mais sagrado que você tem é o debaixo do seu teto né ali é onde você relaxa onde você tirar armadura onde você realmente descontrai curte a família curte o marido esposa filhos curte o cachorro ali ali é onde você fica tranquilo e se você tem do seu lado um cara uma família estranha uma pessoa estranha uma pessoa que vai te deixar desconfortável aquilo pode realmente trazer para você uma uma energia emocional que pode não ser legal então dá uma olhada antes no lugar escolhe direitinho se for uma casa muitas casas são coladinhas ali casa as townhouses elas são são muito coladinhas ver quem é o vizinho dá uma olhada dá uma olhada no perfil do vizinho eu falo sempre para as outras pessoas né dá uma olhada no carro do vizinho o carro não precisa ser novo que você tá limpo porque se ele não consegue manter o carro por dentro limpo ou esteticamente bem conservada garagem bem legalzinha de repente você chega na casa do cara aquela garagem aberta lá é aquela que não tem porta né então você vê ali o cara deixa ali para fora planta morte lixo caixa tapete apodrecendo bicicleta com pneu furado pneu juntando mosquito então assim olha quem tá do seu lado vê se aquela pessoa ela tem os mesmos padrões que você não padrão social mas padrão de educação mesmo de de limpeza de higiene vê se aquela tem uma pessoa ali dá uma olhada na família né às vezes você olha ali a família fala assim nossa gente esquisita né o cara você olha você fala nossa literalmente cara de psicopata então olha isso antes de comprar ou alugar um imóvel e se você tá inseguro aluga o imóvel antes dá uma olhada conhece o bairro vê se aquele bairro ali é um bairro legal para você ver se você realmente vai tá tá num lugar bacana ver se de repente não tem o caminhão do gás que eu costumo brincar que não tem caminhão do gás tá mas é aquele cara barulhento de final de semana na rua que eu moro a primeira casa da rua já contei essa história aqui mudou uma família para lá eles compraram a casa três meses depois associação de bairro expulsou essa família de lá e a casa era comprada por causa das coisas que eles faziam ali era um absurdo realmente então vejam isso antes de se mudar aí vocês com certeza absoluta vão se proteger desse eventual tipo de problema tá bom grande abraço a todos fiquem com Deus vou encarar um pouquinho de chuva agora aqui saindo do Starbucks tomando meu chocolate matinal aqui começar a trabalhar fiquem com Deus um abraço obrigado